Ai, eu sou o Pablo Meu nome é Tairone Eu sou o Nikwa Eu sou a Caixa E meu nome é Austin E nós somos seus amigos Quem usa o Speckyard? Vem o pano pra assistir 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 Perfumiza lá Perfumando a bravada forte Toque na cintura Com o pentão de roubo Perfumiza lá Com o pentão de roubo Meu pano pra assistir Vem o 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 pano pra assistir Perfumiza lá Perfumando a bravada forte Toque na cintura Com o pentão de roubo Perfumiza lá Com o pentão de roubo 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 Perfumiza lá Com o pentão de roubo